E na próxima sexta-feira, dia 29 de novembro de 2024, acontece a liquidação mais esperada do ano. Chegou a Black Friday! E pra mim, Black Friday é sinônimo de oportunidade. A oportunidade de comprar aquele produto que você sempre sonhou, aquele produto que você fica namorando o ano inteiro e agora, gente, ele pode estar numa boa promoção. E também oportunidade pra você recomprar os seus queridinhos. Aqueles produtos que você já usou, gostou, sabe que dá certo, mas não dá pra ficar comprando sempre. Agora é a hora! E no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês várias opções pra você aproveitar as oportunidades. Vamos fazer assim nesse vídeo. Selecionei as marcas mais desejadas de skincare e em cada marca eu vou te falar um a dois itens pra você ficar de olho na Black Friday. E vamos começar com a SkinCeuticals, que é uma marca de dermocosméticos, produtos de alto nível e que também são caros. Se você sempre quis usar produtos da SkinCeuticals, a Black Friday é uma boa oportunidade. Vou indicar pra vocês aqui dois produtos da SkinCeuticals que eu amo, que eu já comprei, recomprei, que se pudesse compraria novamente nessa Black Friday. Começando com o Serum CE Ferulic, uma das vitaminas C mais potentes que eu já usei. Esse Serum, o CE Ferulic, é o número 1 do meu top vitaminas C mais recentes. Esse ano, em 2024, eu atualizei meu top vitaminas C e esse aqui, gente, é o número 1. É um serum muito potente que tem vitamina C pura, bem concentrada, ácido ferúlico, vitamina E. Lá no vídeo eu expliquei direitinho, tem resenha no canal. Nesse vídeo não tem como eu te falar muitos detalhes dos produtos, mas se o produto apareceu aqui, gente, é porque ele é muito bom. E esse produto, e a maioria dos que eu vou mostrar, tem resenha aqui no canal. Tem também vídeos de tops, né, de melhores produtos que eles apareceram. Então, você pode assistir a esses vídeos pra conhecer mais detalhes, para ver aplicação na minha pele. E o segundo produto foi o primeiro produto da SkinCeuticals que eu testei. Na época que eu testei esse produto, gente, foi muito difícil pra comprar. Eu lembro que eu pesquisei muito, consegui cupom de desconto, e aí eu comprei, parcelei. Foi um produto muito desejado, porque eu sabia que seria importante pra fase que a minha pele estava passando. Estou falando do Blemish Plus Age Defense, da SkinCeuticals, que é um dos melhores serums anti-acne que eu já usei. Mas esse serum Blemish Plus Age Defense é um serum pra você que tem acne adulta, acne persistente, pele muito oleosa, manchas de acne. Textura da pele irregular devido à acne é um serum muito bom, com combinação de ácidos concentrados que fizeram a diferença na minha pele. Então, deixo aqui essa indicação pra você. Se você queria testar um bom serum anti-acne, Blemish Plus Age Defense, da SkinCeuticals. E a próxima marca que vale a pena você que tem pele oleosa, acneica, ficar de olho, é a Eucerin com essa linha, Dermopure Triple Effect. Trouxe os dois produtos porque esse aqui é o limpador da linha. É um gel de limpeza altamente concentrado, tem 2% de concentração de ácido salicílico. Tem resenha desse gel de limpeza aqui no canal, resenha completinha, compartilhando a minha experiência de uso. É um produto que limpa muito bem a pele, excelente pra você que tem peles oleosas e acneicas. E agora, na Black Friday, é uma boa oportunidade pra você testar esse gel de limpeza. E a dupla dele, né, que é o Serum Dermopure. Meu foco hoje tá muito desanimado, gente. Anima aí, foco! Vamos focar, olha. Não tá focando, meu Deus. Mas esse é o Serum Eucerin Dermopure Triple Effect. Eu não cheguei a trazer resenha dele aqui no canal, mas usei muito em vlogs. Ele apareceu em melhores produtos pra pele oleosa, pra pele acneica. Se você acompanha o canal, já viu ele aqui em vários momentos do meu ano. Inclusive, tá aí como bom candidato pra entrar num vídeo de melhores do ano, gente. Em dezembro vai ter esse vídeo pra vocês e é um candidato. É um Serum que faz a diferença na pele acneica, na pele oleosa. Ele ajuda no tratamento, na prevenção e no clareamento de manchas de acne. Aqui no box de informações, eu vou deixar pra vocês esses vídeos que eu já fiz e esse produto apareceu. Mas ainda quero trazer resenha dele, mais completinha, né? Ter um vídeo aqui só dedicado a ele. Esse Serum é bem concentrado e sempre que eu usei, eu vi muita diferença naquelas espinhas inflamadas. Elas acabam secando mais rápido quando eu uso esse Serum. E a maioria delas acabam secando sem deixar manchas. E quando deixam manchas, porque tem espinha que não tem jeito, né? Elas insistem em deixar mancha. Ele também é um produto que ajuda no clareamento, na uniformização. Então fica a dica aí pra vocês, esses dois produtos de Eucerin. E a próxima marca é a L'Oreal. Trouxe dois produtos da L'Oreal pra você ficar de olho nessa Black Friday. Esse aqui, gente, eu vou ficar de olho porque eu gosto muito do Revitalift Hialurônico da L'Oreal. É um Serum que tem 1,5% de concentração de ácido hialurônico. É o Serum ideal pra te ajudar com linhas, sinais de idade, bigode chinês, melhorar a hidratação da pele. Principalmente pra você usar no dia a dia, sabe? Ele é ácido hialurônico, né? Então não precisa ter preocupação se vai sensibilizar a pele ou não. E por isso, dá pra usar assim na rotina da manhã, na rotina da noite, todos os dias. Os meus sempre acabavam muito rápido porque eu colocava na rotina. Você que está com 25 anos, 30, já viu aí os primeiros sinais de idade? Coloque esse produto na sua rotina. Além de melhorar a hidratação da sua pele, vai te ajudar com esses sinais. E outro Serum da L'Oreal, que também tem ação anti-sinais, só que de uma forma mais potente, é o Revitalift Retinol. A embalagem não está aqui, só estou com a caixinha, mas tem resenha dele aqui no canal. Tem também resenha do Revitalift Hialurônico aqui no canal. É um Serum Noturno com Retinol, que é um ativo potente pra você cuidar dos sinais de idade. Então, se você está procurando um bom retinol, fica essa dica. Antes da gente passar para as próximas dicas, eu quero te falar que todos os produtos que eu estou compartilhando com vocês tem link pra compra no box de informações. Quando você decide comprar por esses links, você me ajuda muito. Por quê? São links comissionados. E com isso, o canal ganha uma comissão e eu consigo trazer mais produtos pra vocês. E é sempre uma troca, né? Estou te ajudando, gravando, trazendo pra vocês aqui boas opções e você pode me retribuir comprando nos links que estão aqui embaixo. Mesmo que você vá comprar produtos que não estejam nesses vídeos, se você comprar aqui embaixo pelos links, você me ajuda muito. Vou te deixar aqui o meu link geral da Amazon. Eu sei que você está de olho aí em alguma coisa pra comprar na Amazon. Na Amazon tem produtos pra carro, casa, brinquedos, beleza, tecnologia. Então, se você comprar na Amazon pelo meu link, você está me ajudando muito. Também está retribuído ao conteúdo que eu trago com tanto carinho pra vocês. Então, sempre dê preferência pra comprar nos links abaixo. Próxima marca, Aveni. Gente, eu vou indicar pra vocês a Vitamina C da Aveni. É um dos melhores produtos da marca. A Vitamina C é chamada de Aoxetive, Serum Aoxetive. É um serum que eu falo com vocês aqui há anos. E sempre que eu falo dele, eu leio nos comentários pessoas que já testaram e que viram, assim, a diferença na pele. Tem resenha completinha com a minha experiência com essa Vitamina C da Aveni. Então, se você quiser testar um produto da Aveni, a Vitamina C Aoxetive é uma excelente opção. Assista a resenha pra você conhecer melhor. E os próximos produtos são da Salve, uma marca que já está realizando promoções, mas eu trouxe dois aqui que são realmente destaques. Falei com vocês do Retinol da L'Oreal, que é muito bom, mas outro Retinol que vale a pena testar, que eu gostei muito. Eu ainda não trouxe resenha, gente, mas pega essa dica. Se você ver o Serum Anticinais da Salve, que é esse Serum de Retinol, vale muito a pena você testar. Tem na fórmula Retinol, peptídeos de cobre, ácido hialurônico, niocinamida. Vou trazer resenha pra vocês. Percebam que eu já estou aqui no finalzinho dele, mas fiquem de olho, tá? Se acharem promoção, eu tenho, ou tinha, eu acho que eu tenho, gente, cupom de desconto na Salve. Vou deixar aqui, porque se esse cupom ainda estiver valendo, além da Black Friday, você consegue comprar com desconto. Meu cupom é esse aqui, ó. E a nossa próxima indicação é o Super Serum, Super Procolágeno, peptídeos 10%. Eu fiz um vídeo aqui no canal explicando pra vocês todos os ativos dessa fórmula. É um Serum que tem uma fórmula com muitos peptídeos, que vão atuar estimulando a produção de colágeno, melhorando o contorno da pele, analisando linhas, rugas, sinais de idade. A pele, gente, vira outra. Eu usei muito esse produto, tá, gente? Usei até a última gota, ó. Não tem mais gotinhas, porque é um produto que eu usava no rosto e também já me facilitava a vida, porque ele pode ser aplicado nessa região do contorno dos olhos. Desde os meus primeiros sinais de idade, essa região aqui já me incomodava, né? Aparecem linhas, flacidez. E depois, com o tempo, gente, é uma área que você vai ter que se dedicar muito, tá? A pele madura se dedica muito ao cuidado nessa região do contorno dos olhos. Esse Serum tinha essa vantagem de eu poder aplicar colágeno, peptídeos nessa região. Porque ele foi testado e aprovado pra ser usado nessa área aqui do contorno dos olhos. Então, Serum super prático. Fiquem de olho nesses dois produtos. E agora, dica pra você aproveitar a Black Friday comprando os Serums da La Roche-Posay. A La Roche-Posay tem Serums maravilhosos. Já testei vários. Tem resenha aqui no canal. Mas eu vou destacar dois aqui pra você ficar de olho. O primeiro é o lançamento da marca. O Serum Mela B3. Esse Serum foi lançado em 2024. É um Serum que foi fruto de muitos anos de pesquisa pra chegar nesse ativo uniformizador, clareador de manchas. É um Serum pra quem tem melasma. Mela B3. E também pra quem tem outros tipos de manchas, como manchas de acne. Ou ele foi formulado pra manchas da pele de forma geral. Mas ele se destaca ali no melasma. Vou trazer resenha dele pra vocês ainda. Mas já tem um vídeo aqui no canal com as primeiras impressões. Que foi na época do lançamento. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Serum Mela B3 da La Roche Forzee. Fique de olho, tá? É o Serum do ano da La Roche. O lançamento principal do ano. A outra indicação é o Serum e a Lube 5. Esse Serum aqui, já usei várias embalagens dessa. Ele é um Serum bem hidratante. Se você tá fazendo aí algum procedimento na sua pele que ressecou, esse Serum pode salvar a sua pele, assim, em relação a restaurar, né? A hidratação. É um Serum que sempre deixou a minha pele mais bonita. Aquele Serum, assim, que você aplica à noite, de manhã a sua pele está mais bonita. Tem resenha dele aqui no canal. Ele não é só hidratação. Ele tem muitos benefícios para a nossa pele. Assista a resenha pra você conhecer. Esse Serum azulzinho. Inclusive, a La Roche Forzee tem a versão pra área dos olhos. Que eu ainda não testei. Queria muito testar. E a Lube 5 pra área dos olhos. Se você já testou a versão pra área dos olhos, comenta aqui pra me contar como foi essa experiência. E também pra outras pessoas, né? Que querem aproveitar a Black Friday e já ficar de olho nessa versão pra área dos olhos. Mas essa versão aqui é a versão tradicional para o rosto. Então, pra nossa reta final aqui desse vídeo, vamos de Creamy. Esse Serum de ácido glicólico é maravilhoso. Eu já falei dele lá no Instagram. Esse é um Serum poderoso com ácido glicólico concentrado e niacinamida. Eu falei dele lá no Instagram. Quando eu contei sobre a minha experiência com a dupla. Mandélico mais glicólico. É um Serum, gente, bem concentrado. Com 10% de ácido glicólico. Tem niacinamida. Esse é o Serum ideal pra você que está cansado de poros dilatados. Você que quer poros fechadinhos, pele mais lisinha. Ajuda também nos cuidados anti-acne, anti-oleosidade. Mas pra poros, ele se destaca. Se você me perguntar assim, se sim, indica um produto aí pra melhorar poros. Aqui está. Eu tenho cupom na Creamy, que é o mesmo caso da Salve, né? Eu acho que ainda tenho, gente. Espero que eu ainda tenha. Vou deixar aqui. E aí você pode comprar com desconto. Vocês viram que eu não falei de protetor solar nesse vídeo. Porque vai ter um vídeo só com protetor solar. E aí esse vídeo vai ter indicações maravilhosas. De várias marcas. Só com protetor solar pra vocês. Fiquem de olho. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a conhecer bons produtos. Pra ficar de olho na Black Friday. Uma dica boa é você fazer uma lista. Pra você não se perder. Só nesse vídeo aqui, você viu vários produtos. Certamente você assistiu vídeos também de outros criadores. Que te indicaram vários produtos. Pega tudo, gente. Pega um papel. Papel mesmo. Escreve lá todos que mais te chamaram a atenção. Aí faça a sua lista. Aí depois, você dá uma enxugada nessa lista. Porque é certo que na primeira listagem, você vai colocar muito produto. Aí você pensa bem. O que eu tô precisando mesmo? Poros. Preciso resolver essa questão de poros. Aí você foca no produto de poros. Ah não, quero uma boa vitamina C. Também. Foca lá. Reduza a sua lista. E aí essa lista, já editada, é a lista que você vai ficar de olho pra comprar na Black Friday. Por quê? Muitos produtos esgotam rápido. Os sites colocam poucos produtos naqueles preços atrativos que vocês vão ver. Então tem que ser rápido. Black Friday é velocidade. Então tem que saber o que quer comprar pra não perder boas oportunidades. E te peço mais uma vez pra dar oportunidade pra comprar nos meus links que estão aqui embaixo. E se você for comprar na Amazon, na Black Friday e pós Black Friday, utilize meu link geral que assim você me ajuda muito. Aí espero vocês nos stories do Instagram, hein? Vou divulgar muitas promoções legais por lá. Arroba Cirlane Mendes. Muito obrigada por assistir. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.